Paramos um carro e tal, aí procedimento normal, encosta, desliga, desce, o cara tava até de boa, até vir pra trás do carro, quando eu mandei ele virar de costa, mano, permanece com a mão na cabeça, vira de costa pra mim, aí o cara surtou e veio pra cima, tava com a mulher, né, e era um cara grande, a orelha, mano, repolhada assim, tá ligado, parecia um, o cara era mão na porrada, e veio, mano, do jeito que ele veio, mano, para, mano, para, ele nada, eu vi que ele ia vir pra sair na mão, né, aí que tá pensando o que, humilhando, Não é, né, meu, é o procedimento, nessa hora aí que eu enfiei o fuzil no par do queixo dele, mano, na hora, o jeito que ele veio, pá, mano, para, veio você parar, mano, virou de costa pra mim aí, na moral, deu pra ver o medo tomando ele, falou, mano, esse retardado aí, ele não tá brincando não, aí ele foi, amureceu, virou de costa, pá, aí o polícia deu a geral nele, foi pra calçada, aí eu comecei a trocar ideia com ele, falou, mano, não faz mais isso não, aí foi, baixando a bola, baixando o crime, e ficou zero a zero depois.